Galera, seguinte, tem escassez. Eu achei que ia bater mil vendas nesse projeto até terça-feira. Bati mil vendas em um minuto. Tem escassez. Eu não vou deixar essa quantidade de pessoas sem suporte. Por isso que eu vou limitar o número de vagas também, além de já ter colocado uma deadline final dessa terça-feira a zero horas. Pode ser que eu acabe encerrando literalmente antes com todas essas vagas. Eu não quero estar nas Maldivas me preocupando com responder e-mail de vocês. Galera, olha só isso aqui. 5 milhões em vendas em duas horas de carrinho aberto. É, eu acho que deu mais do que eu imaginei. Pessoal, estou pensando em fechar esse negócio. Ah, como é fácil fazer dinheiro na internet. Olha o que eu preparei para quem adquiriu o projeto Noma de Milionário. Outras ofertas de upsells. Eu nunca vi no Brasil, ninguém que fica te vendendo uma porrada de coisa aí, te ensinar a fazer isso aqui, ó. Eu acabei de ter 20% de conversão num upsell imediato, mesmo num produto onde o ticket inicial custa 3 mil reais. Essa galera do Brasil que não tem que fazer isso ainda é burra. Isso aqui, pessoal, é um funil explicando para vocês de upsells e downssells. Eles são constituídos dessas páginas aqui, ó. De novas ofertas. A galera no Brasil que só vive de teoria não faz isso aqui, ó. E em uma dessas ofertas eu te ensino a fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei fazendo com quem acabou adquirindo o projeto Noma de Milionário. Geralmente no Brasil, a galera quando tenta fazer isso aqui, tem tipo 5, 2% de conversão nessa etapa. E eu acabei de ter 20. De fato, na verdade, eu tive 20% de conversão só num order bump logo agora na minha página. 20% de conversão num order bump para um produto que possui já o ticket de 3K. Pessoal, eu só ensino aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que dá certo para mim. Enquanto eu gravava esses stories, acabei de fazer mais um milhão e trezentos. Aos novos membros, sejam muito bem-vindos e lembrem-se, posso fechar isso aqui a qualquer momento. Acho que não vou esperar até Texas, não. Isso também não era para menos, né? Olha essa área de membros. Isso sim é uma área de membros. Os alunos já estão começando a receber acesso aqui. Olha o projeto Noma de Milionário. Aqui já é o projeto Noma de Milionário. E saca só a qualidade disso aqui, para quem já está recebendo. Esse módulo aqui é o seguinte. Você vai aprender a utilizar a ferramenta... Pronto. Assim que você se grava uma aula com a qualidade, rapaz, não é ficar gravando a sua tela, quanto o teu aluno ouvindo barulho de gato e bebê chorando. É no estúdio que você grava uma aula de qualidade, para as pessoas aprenderem mesmo. Eu só ainda estou com 20% aqui, inclusive, porque eu não soltei o meu processo de automação aqui ainda, tá? Então, aguardem atualizações. Olha só. Olha, olha aqui, olha aqui. 10 milhões. Galera, infelizmente, eu tenho que avisar que o mercado de marketing digital ainda não estava pronto com as suas ferramentas que eu tive que utilizar para poder aplicar toda a minha sabedoria acumulada ao longo desses anos. Portanto, algumas pessoas estão relatando que o tempo para chegar aos dados de acesso está um pouco fora do comum. É claro, para um lançamento nada comum isso poderia acontecer, mas fica tranquilo, você vai receber os seus dados. Tchau, tchau, tchau.